O Campo O Campo Só sei que a sacra deste ano Vai ter mais beijos do que trigo E sei que ou eu muito me engano Ou tu tens o plano de casar comigo E sei que ou eu muito me engano Ou tu tens o plano de casar comigo Meu pai há de ficar zangado se eu não aparecer Mas ver-me apaixonado há de fazê-lo deviver Os tempos em que as raparigas Cantavam cantigas para o endoidecer Ficar a olhar pirilampos causa um certo festio O coração é como os campos Também requer o pôsio E quando eu já estiver cansado Volto para o arado que eu não sou vadio E quando eu já estiver cansado Volto para o arado que eu não sou vadio Só sei que a sacra deste ano Vai ter mais beijos do que trigo E sei que ou eu muito me engano Ou tu tens o plano de casar comigo Só sei que a sacra deste ano Vai ter mais beijos do que trigo E sei que ou eu muito me engano Ou tu tens o plano de casar comigo E sei que ou eu muito me engano Ou tu tens o plano E sei que ou eu muito me engano Só sei que a sacra deste ano Vai ter mais beijos do que trigo E sei que ou eu muito me engano Ou tu tens o plano de casar E sei que ou eu muito me engano Ou tu tens o plano Só sei que a sacra deste ano Vai ter mais beijos do que trigo E sei que ou eu muito me engano Ou tu tens o plano de casar comigo E sei que eu eu muito me engano, oh tu tens um plano de casar comigo Um forte, forte aplauso para estes músicos extraordinários e tão generosos Obrigado